Olá, seja bem-vindo, esse é o História da Literatura Pretenciosa, eu sou Carlos Henrique Carneiro e você vai saber um pouco mais hoje sobre um poeta importante do século XX, José Paulo Paes e seu Prosas Seguidas de Odes Mínimas. Primeiro, prosa. O que é prosa? É um texto organizado em parágrafos, uma linguagem corrida, dinâmica, procurando facilitar a comunicação. Romances estão em prosa, crônicas, diálogo, enfim. Aqui nós vamos encontrar esse título então, Prosas Seguidas de Odes Mínimas. Odes é um tipo de poesia que tem uma tradição grega, clássica, antes de Cristo, tem um tom solene e faz homenagens a algo ou alguém. Nos seus primeiros registros, fazia homenagens a heróis, guerreiros, enfim. Mesmo que essa fase da guerra tenha passado, a poesia que é chamada de Odes faz esse tipo de homenagem, geralmente a pessoas. Mas o que há dentro do livro de Zé Paulo? Textos líricos, numa primeira parte. Sim, são textos em verso. Aqui chamados de prosas, como se fosse uma referência à conversa. É a única maneira de destrinchar esse título que parece contraditório quando se abre o livro. 90% ou mais dos textos que estão aqui estão em verso. Então, quando temos esse nome, prosas, podemos entender que são poemas ditos à moda de uma linguagem simples. E ainda dentro dessa história de chamar de prosa textos que estão em verso, a epígrafe do livro ajuda a clarear esse título. Diz o poeta na abertura do livro. Há memória de Fernando Góes, que um dia chamou de poesias um livro seu de crônicas. A epígrafe abre o livro e então dá permissão ao poeta, ao José Paulo Paz, de chamar de prosas uma sequência de textos em verso. De novo, há um ou outro texto nesse formato de parágrafo, de linguagem corrida tradicional. Mas predominam os versos dentro do livro. O início do livro pode ser algo que pareça sombrio ou quase pessimista. Não é o caso. Vamos a ele, o primeiro poema. Escolha de túmulo. Onde os cavalos do sono batem cascos matinais. Onde o mundo se entreabre em casa, pomar e galo. Onde ao espelho duplicam-se as anêmonas do pranto. Onde um lúcido menino propõe uma nova infância. Ali repousa o poeta. Ali um voo termina, outro voo se inicia. Vejam que parece um clichê, essa imagem de mudança de vida para a morte, ou para o pós-vida, um terrena. Quando um menino jovem aparece e propõe uma nova história. Sim, parece um clichê. Lembra o universo do cristianismo com anjos, querubins, aquela coisa toda. Mas surpreende na versão de José Paulo Paz, essa visão, essa imagem de um garoto, um menino que propõe a esse, digamos, morto, uma nova vida. Surpreende porque o que se propõe é uma nova infância. O que se propõe é uma nova história através da infância. Por que é inusitado ou importante? Porque na infância há mais liberdade. Na infância, digamos, tudo é permitido. Estamos prontos a aprender, no caso da proposta, aprender novamente. Aprender através da infância. Não é necessariamente algo como ingenuidade. Pode ser. Mas é alegria. O que torna a expressão escolha de túmulo bastante mais suave. Enfim, um dos mais famosos textos da história da literatura é a canção do exílio do Gonçalves Dias. Lá no romantismo de 1843, chamado de indianismo, aquele texto ufanista, há um trecho dele no hino nacional. O trecho do hino é Nossos bosques têm mais vida, etc, etc. Muita gente fez paródia desse poema, principalmente no século XX com os modernistas. Murilo Mendes, Oswald de Andrade, o próprio Drummond. Também tem a sua versão. Uma paródia assim. Canção de exílio. Um dia segui viagem sem olhar sobre meu ombro. Não vi terras de passagem, não vi glórias nem escombros. Guardei no fundo da mala um raminho de alecrim. Apaguei a luz da sala que ainda brilhava por mim. Fechei a porta da rua, a chave joguei no mar. Andei tanto nessa rua que já não sei mais voltar. Interessante que as outras paródias que conheci tinham um caráter engraçado, querendo atacar o ufanismo, o artificialismo da poesia romântica do Gonçalves Dias nesse Canção do Exílio. Mas aqui temos um texto um pouco mais deprimido, entristecido. Uma figura que sai sem olhar pra trás, que joga a chave no mar, anda pela rua, nessa vida urbana de meados do século XX. Interessante que o poeta coloca na sua mala um raminho de alecrim, uma tradição ibérica. Os romanos chamavam de rosmarino, porque a flor do alecrim azulada, ela traria bons fluidos, enfim, boas energias. E o raminho de alecrim está no nosso cotidiano, no nosso folclore, principalmente como uma iguaria perfumada, que pode melhorar a vida de alguém. E é costume crer que o alecrim afasta inveja, pesadelo, coisa do tipo. Então, parece que o poeta quer mudar de vida, quando joga a chave de casa no mar. Mas quando se diz no final, andei tanto nessa rua que já não sei mais voltar, pode ser a ideia de que talvez ele quisesse voltar. A expectativa sobre o que acontece com esse eu do texto depois que sai de casa, ela é quebrada pela própria interrupção do poema. Eu já não sei mais voltar, diz o último verso, mas por que teria que voltar? Ah, o texto vai sendo construído como uma narrativa, pequena narrativa, que dá a ideia de desprendimento, que dá a ideia de fuga, de saída, de mudança, até que o final, de novo, diz isso, eu já não sei mais voltar. Ah, então teria alguma vontade disto? Vejam, é interessante, não há uma resposta definitiva para o que o poema quer dizer absolutamente, porque é um texto literário, passível de várias interpretações. Bem legal essa ideia, porque chamado de canção de exílio, exílio é o lugar fora da nossa terra comum, dá a ideia de que é possível voltar atrás. Eu sei que pode ser uma redundância, mas enfim, é possível desfazer aquilo que se começou. É possível, sim, recuar, permitir-se rever. Mas vejam, quando o poeta diz, joguei a chave no mar, fui embora, sem olhar para trás, tem-se a ideia de que o poeta está com alguma coragem, ou movido por alguma raiva, uma necessidade de mudança, mas ao final há essa chance de que ele queira voltar. Não é sinal de covardia, como comum se escutar nesse século XXI, tá? Muita gente diz, não desista dos seus sonhos. Desista sim, é possível. É possível desistir, rever, para poder reiniciar seus próprios trabalhos. O ser humano é feito de subjetividade, de planejamento. Ele é um pouco influenciado, sim, pelo ambiente que está, mas ele é senhor dos seus atos. Quais? Poder interromper um projeto iniciado. Bem interessante a discussão que o poema propõe, porque passa por essa ideia de assumir que depois de uma ação terrível, do abandono da casa, abandono da sua origem, Canção de Exílio, depois de abandonar a sua origem, se diz no último verso, já não sei mais voltar. Pode ser, sim, uma ponta de arrependimento e uma possibilidade de rever aquilo que foi iniciado. É interessante. É Zé Paulo Paz. Loucos! Vamos a ele. Ninguém com um grão de juízo ignora estarem os loucos muito mais perto do mundo das crianças que do mundo dos adultos. Eu, pelo menos, não esqueci os loucos da minha infância. O poeta faz uma lista aqui de figuras tradicionais de sua cidade natal, de sua infância, lembrando que Zé Paulo nasceu em 1926. Então sua infância foi ali pelos anos 1930. E ele lista aqui o elétrico, o João Bobo, figuras que faziam a alegria do cotidiano das crianças que brincavam na rua. De novo, o que temos aqui, textos de caráter lírico, ou seja, a primeira pessoa, quem fala, transmitindo emoção sobre algo ou alguém. No livro, há referências à vida cotidiana, há amigos como os manlins, referências à vida da infância, à relação sua com seu pai. Veja um poema, um retrato. O texto vai seguindo e o poeta vai informando ao leitor que seu pai, então, está só no retrato, está falecido e existe uma mágoa até o final do poema, por conta dessa relação distante entre pai e ele, o poeta. Termina assim. Até o dia em que tive de ajudar a descer-lhe o caixão à sepultura. Aí, então, eu soube mais que ausência. Senti com minhas próprias mãos o peso de seu corpo, que era o peso imenso do mundo. Então o conheci. E conheci-me. Ergo os olhos para ele na parede. Sei agora, pai, o que é estar vivo. Existe frustração dentro desse discurso e que é algo comum nessa relação em que pais são distantes de filhos. De repente, a distância do pai e filho é um recado de como o pai gosta desse filho. Quanto o pai busca preservar, quanto o pai busca gostar ser de si, mantendo essa distância. É comum fazer esse tipo de crítica a figuras paternas que fisicamente estão distantes dos filhos. Quase sempre os filhos têm razão. Mas será que tem razão o tempo todo? Será que a distância mesmo é um mal? Será que foi mesmo um mal à distância? A rudeza suposta? A frieza sentida enquanto o filho era uma criança? Mais uma proposta de discussão bem interessante. Isso é meados do século XX. Mas a poesia de Zé Paulo Paz é suave, sutil, sintética. Os textos não são longos neste livro. Então vamos encontrar uma obra poética de linguagem simples, modernista, século XX, em que o eu do texto procura dar luzes dentro do seu cotidiano a partir do passado, desde a infância. Algumas odes mínimas. Mínimas porque provavelmente curtas. Uma delas. Ao shopping center. Pelos teus círculos vagando sem rumo, nós almas penadas do mundo do consumo. De elevador ao céu, pela escada ao inferno, os extremos se tocam. No castigo eterno. Cada loja é um novo prego em nossa cruz. Por mais que compremos, estamos sempre nus. Nós que por teus círculos vagamos sem perdão. À espera. Até quando? Da grande liquidação. Mais uma imagem que lembra um clichê. Que é criticar o consumismo, jogá-los no inferno, numa visão bem cristã. Como através da condenação à vaidade. Pecado capital. Porque quando se pensa muito em si, não se pensa em Deus. Então para o cristianismo é muito ruim que pessoas queiram olhar o espelho, queiram se ver, queiram se agradar. Isso é um risco. Agora, em Zé Paulo Paz nós vamos encontrar essa alegoria, essa pequena narrativa que aproxima o shopping dessa possibilidade de ser o inferno. Pessoas, consumidores que andam pela escada rolante, que andam pelos corredores. À espera do grande julgamento. À espera da grande salvação depois da morte. Aqui a expressão usada é a grande liquidação. Quando se diz ódio ao shopping center, é um sarcasmo, é irônico. Não se faz uma homenagem ao shopping center. Aqui nós temos uma condenação. Feita numa linguagem leve, bem humorada até. Listando como as pessoas podem ir ao inferno. Mas de novo, é uma discussão importante. É mesmo ruim fazer compras para si próprio? É mesmo ruim gostar de si mesmo? Essa visão religiosa, mística, é a única possível a respeito de quem gosta de si? A vaidade é mesmo um mal? Estão aí discussões importantes que você pode fazer, você professor, professora, educadora, educadora ou estudante, fazer com o seu grupo. Condenar roupas diferentes, extravagantes, o brinco, a tatuagem, através dos tempos, nós vamos encontrar muitas condenações a respeito do que fazer com o seu próprio corpo. Já diz o bom ditado da humanidade. Seu corpo, suas regras. Provasas. Temos um texto aqui que lembra uma prosa poética, que chama-se A Casa. Vendam logo esta casa, ela está cheia de fantasmas. Na livraria, há um avô que faz cartões de boas festas com corações de purpurina. Na tipografia, um tio que imprime avisos fúnebres e programas de circo. Na sala de visitas, um pai que lê romances policiais até o fim dos tempos. No quarto, uma mãe que está sempre parindo a última filha. Na sala de jantar, uma tia que lustra cuidadosamente o seu próprio caixão. Na copa, uma prima que passa a ferro, todas as mortalhas da família. Na cozinha, uma avó que conta noite e dia histórias do outro mundo. No quintal, um preto velho que morreu na guerra do Paraguai, rachando lenha. E no telhado, um menino medroso que espia todos eles. Só que está vivo. Trouxe-o até ali, o pássaro dos sonhos. Deixa o menino dormir. Mas vendam a casa. Vendam-na depressa. Antes que ele acorde e se descubra também morto. Interessante, já disse, como algumas imagens já desgastadas, que chamei de clichês, vão tendo suas expectativas quebradas. E alguma imagem inusitada se mostra nesses poemas de Zé Paulo Paz. Vejam que essa repetição do adverbo de lugar, na casa, na sala, no quintal, lembra uma ladainha, uma espécie de reza. Essa lista, essa enumeração do que está dentro da casa, vai dando ao leitor um peso sobre o passado, uma tia, o pai, um preto velho no quintal, até que o leitor é tomado pela presença de um menino que observa todos eles. Essa imagem do menino já apareceu em escolha de túmulo. Então, o que esse menino está fazendo no alto do telhado? É uma novidade. É um sinal dos tempos. Sinal bom. Possibilidade de mudança. Possibilidade de renovação. E o poeta que observa tudo isso diz Vendam logo a casa. Porque a casa está recheada de memórias pesadas do passado para todos os ambientes da casa. Até que é possível, então, vender a casa e respeitar o menino que pode trazer boas energias, trazer um outro futuro. O poeta, então, digamos, preocupado, diz Vendam logo antes que o menino acorde e descubra que ele também está morto. Ou seja, é possível acreditar que até que essa possibilidade de esperança não exista. Então, o texto acaba surpreendendo por esse final tão simbólico e passível de variadas interpretações. Vejam. Prosas seguidas de odds mínimas. Poesia de linguagem simples. Predomina o lirismo. Alguns versos são metrificados. E partem para o debate a respeito do cotidiano, das nossas relações com as pessoas que nos cercam e principalmente com o nosso passado. É isso. Espero que tenha gostado. Não deixe de curtir nosso canal, compartilhar, faça o seu comentário. É isso. Boa leitura. Obrigado. Até mais.